A gente fala agora sobre a dengue porque um levantamento do índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, referente agora ao mês de maio, aponta que Três Lagoas ainda está em alerta para a dengue. A gente acompanha agora a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. Mesmo com o tempo seco e temperaturas mais baixas, ainda é alto o número de foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O novo levantamento de índice rápido de infestação pelo Aedes, o Lira, referente ao mês de maio e divulgado nesta semana, até mostra uma redução de casos positivos da doença. Mas aponta que Três Lagoas ainda vivem em estado de alerta para a dengue, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Ele mostrou uma diminuição da infestação, então são números mais baixos, então a população do mosquito começa a diminuir, então todo aquele mutirão de visitas, de retirada de criador, de eliminação, o mutirão de caçamba retirando material que acumula água, começa a surtir efeito, os índices começam a baixar, com isso a transmissão da doença também começa a baixar. Mas ele volta a mostrar que o problema é residencial e residencial em casas habitadas. Então 84% dos focos foram encontrados em residências, 7,7% em terreno baldio e 5% em imóveis comerciais e 1,5% em imóveis públicos. Então 92% dos focos são em locais que tem gente morando ou trabalhando. E os depósitos, isso que nos preocupa mais, o depósito que a gente chama de B, que são pequenos depósitos móveis, baldes, bacias, vasos de planta, bebedouro do animal, são os principais criadores que nós encontramos foco durante o nosso levantamento. Ainda de acordo com o levantamento referente a maio, toda a cidade sofre com os focos do mosquito Aedes aegypti, mas cinco bairros apresentam o maior índice de infestação. São eles, Santo André, Santos Dumont, Vila Azuque, Jardim Imperial e Santa Luzia. Por isso, a atenção continua e deve ser redobrada. Além destes bairros citados com o maior índice do mosquito Aedes aegypti, outro problema encontrado em toda a Três Lagoas é o descarte de lixo irregular, um problema que afeta não só o local, mas como toda a comunidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou alguns agentes de endemias no bairro Santo André. De porta em porta, eles visitam todas as casas. Em muitas residências, o agente bate palma, chama, mas acabam indo embora. Muitos imóveis estão fechados ou o morador se recusa a receber a visita do agente de saúde. Além disso, os servidores também se desdobram para recolher o lixo de terrenos baldios. Neste, o saco de lixo veio cheio. A agente de saúde Eloá conta como enfrenta as dificuldades. Muita casa fechada, né? E bastante terreno, assim, baldio, com bastante lixo que o morador vem descartando, né? O descarte incorreto. Ou seja, um descarte que acaba prejudicando ele próprio. Sim, acaba prejudicando ele e as vizinhanças todas, né? Vale lembrar que 84% dos focos encontrados estão em casas habitadas por famílias e apenas 7% em terrenos baldios. Neste ano, a dengue matou seis pessoas em Três Lagoas. Uma doença que assusta os moradores. Assusta, né? Porque eu ouvi falar que está tendo muitos casos até morte, né? E no condomínio da minha patroa está tendo dengue também. É residencial lá, achei que tem também. Ou seja, a dengue não escolhe classe social. Não. É qualquer um. Por isso, todos devem estar envolvidos no combate ao mosquito transmissor. E é tão fácil, a Luciana mesmo dá as dicas. Eu não deixo água acumulada nas plantas, mantenho sempre o quintal limpo, né? E quando às vezes eu vejo alguma vasilhinha jogada em algum lugar de gatinha, às vezes com água, eu vou lá e até troco limpo. E mesmo com redução nos focos da doença, o setor de endemias mantém a atenção redobrada nas ações com receio de um relaxamento da população, como explica o coordenador do setor. Sim, com certeza. A gente, quando faz essa reportagem, a gente volta a frisar isso. Não é porque está diminuindo a infestação, não é porque está diminuindo os casos de dengue que nós devemos parar de nos preocupar, devemos nos descuidar. Precisamos estar atentos ainda, final de epidemia, final de casos. Sempre a gente consegue, acaba tendo casos graves que as pessoas se descuidam, acham que acabou. Dengue é uma doença que, mesmo nesse período, já começando a esfriar, ela ainda persiste, ela mata. Então a gente precisa estar preocupado. Cuidar dos nossos quintais e teve sintomas, dor de cabeça, febre, dor no corpo, procurar tratamento médico. Não ficar em casa fazendo tratamento.